Os candidatos eleitos no Estado de São Paulo foram diplomados em sessão solene do Tribunal Regional Eleitoral. Dentre eles, vereadores da Câmara Municipal, que a partir de 2023 vão atuar na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados. A sessão solene do TRE de São Paulo, dirigida pelo presidente da Corte, desembargador Paulo Galizia, aconteceu na Sala São Paulo, onde foram diplomados 94 deputados estaduais, 70 deputados federais, o senador Marcos Pontes, do PL, e seus dois suplentes, e o governador eleito, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e seu vice, Felício Ramute. A diplomação é o ato de entrega do documento da Justiça Eleitoral que comprova que o candidato foi de fato eleito pelo povo e está apto para tomar posse do cargo. O diploma só é entregue após o término das eleições, a apuração dos votos e o vencimento dos prazos de questionamento do resultado das urnas. Já as posses acontecerão em datas distintas, 1º de janeiro do governador e vice, 1º de fevereiro dos deputados federais e senador, e 15 de março dos deputados estaduais. Dentre os diplomados que vão para a Assembleia Legislativa de São Paulo, estão os vereadores Antônio Donato e Eduardo Suplicy, ambos do PT. Eu vou continuar batalhando pela construção de um Brasil justo, solidário, fraterno, onde logo, logo, com o presidente Lula, podemos ter a aplicação da renda básica da soberania até chegar a ser universal e incondicional para todos os brasileiros e brasileiras, e até os estrangeiros aqui residentes há 5 anos ou mais, como diz a lei. Sempre é um desafio novo, são 18 anos de Câmara Municipal, que eu agradeço muito a todos os colegas, a todas as colegas, que eu sempre pude aprender um pouco com cada uma, com cada um, e vamos ver na Assembleia um novo desafio, mas espero poder representar bem o povo paulistano, o povo paulista. Vão para a Câmara Federal em Brasília os vereadores, delegado Palumbo do MDB, Felipe Beccari do União Brasil, e as vereadoras Juliana Cardoso do PT e Érica Hilton do PSOL. Acho que a Câmara foi uma grande escola do trabalho legislativo que a gente pode desenvolver, a Câmara com o tamanho que é a Câmara Municipal de São Paulo, e agora a gente dá um passo importante com a diplomação para pensar política a nível nacional, mas é claro, jamais abandonando o trabalho que foi realizado aqui em São Paulo também, continuando a tocar as iniciativas que foram iniciadas na Câmara Municipal de São Paulo. Então foi uma grande experiência e agora vamos à Brasília pautar política a nível nacional. Eu estou muito feliz, emocionada de a gente conseguir sair da região, da periferia da Zona Leste da cidade de São Paulo, e agora estar caminhando junto com o presidente Lula, para poder trazer de volta para o povo brasileiro aquilo que foi retirado. Muito da sua dignidade, trabalho, emprego, renda, saúde, educação, tudo isso se fala a nível federal. E a Câmara Municipal de São Paulo me deu uma oportunidade de levar um pouquinho dessa bagagem agora para todo o Brasil. Foi a primeira vez que eu me candidatei em 2020 para vereador. Conseguimos um grande sucesso, um grande apelo do público, causas sociais, causas animais, autismo, violência doméstica. Esses dois anos foram de muito aprendizado, a gente apoiou um pouquinho no começo, acho que como era natural, mas com o apoio das pessoas e até pelas nossas causas, somos muito bem quistos onde andamos, então conseguimos ter um bom relacionamento com os vereadores, tanto de esquerda quanto de direita, oposição, situação. Então isso para a gente foi sempre indiferente, a gente sempre trabalhou e com isso a gente foi ganhando essa experiência. Isso possibilitou que a gente realmente concretizasse esse sonho de subir agora esse nível para Brasília, para manter o mesmo trabalho, só que agora em uma larga escala, representando, claro, não só o estado de São Paulo, mas o estado do brasileiro. Obrigado. Obrigado.